Bom dia, nesta sexta-feira o Diário dá destaque às dúvidas apresentadas por agentes e por famílias relativamente ao novo modelo de viagens apresentado esta semana pelo Governo Nacional para beneficiar os estudantes madeirenses lá fora. Este modelo levanta diversas dúvidas, diversas questões, até porque as situações não estão ainda bem explicadas e é exatamente sobre isso que o Diário escreve nesta edição de sexta-feira. Hoje fico também a saber que o antigo edifício do Centro de Saúde Câmara de Lobos está abandonado. A Câmara quer reabilitar o espaço, mas o edifício é do Governo. Saiba quais são os planos que existem exatamente para aquele espaço. Fico também a saber algumas das novidades relativamente ao processo da Quinta do Lorde. Os criadores decidem manter o espaço a funcionar. E João Rodrigues foi novamente campeão do mundo. Tudo isto para lerem muito mais hoje na edição de sexta-feira do Diário de Notícias. Mantenha-se atualizado na nossa página www.noticias.pt. Mantenha-se atualizado na nossa página. 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 Mantenha-se atualizado na nossa página.